E passado de ti é o teu reino Como tu rasgou a minha capa Hoje o Senhor está rasgando o teu reino E ele colocará um rei melhor do que tu Amada com todo carinho e respeito que você tem e merece Sempre tem alguém melhor do que você Sempre tem uma esposa que podia ser melhor do que você Sempre tem uma amiga que pode ser melhor do que você Sempre tem um amigo que pode ser melhor do que você Irmã Camila, o que é que eu faço? Tape todas as brechas e não abra vaga pra que ninguém melhor Tome o teu lugar Essa palma foi até fraquinha E se não quiser daqui pra cá não precisa nem glorificar Sabe o que é isso? Irmã Camila, por que que isso aconteceu? Porque Vaxi não deu a assistência necessária E quem não presta assistência, abre concorrência Você precisa entender que a sua posição é uma posição assistencial Talvez você não é, talvez você não é o centro Talvez não está na tua mão no teu governo Mas sem a assessoria devida as coisas não acontecem E Deus está usando a minha boca não mais como pregadora Mas como profetiza do século XXI pra liberar uma verdade simples Mas libertadora a teu respeito Deus está dizendo Use tudo o que você tem para gerar assistência Não reclame das coisas que não acontecem porque você não coopera Reclame do teu trabalho Reclame do que você faz Mas não reclame do que você não coopera Não se pode reclamar do que não se faz Cuide das arestas Eu quero falar as mulheres que não querem mais ser rainha do lar Porque acham que ser rainha do lar É sinônimo de barriga no fogão E colchão no sol pra secar o xixi da criança Mas a rainha do lar de provérbios Ainda é a mulher que tem o governo da casa na mão dela Aleluia A rainha que Deus extintui dentro da irmã Mas a irmã está falando isso Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça E de fato o homem é o cabeça Mas Salomão cheio de sabedoria naquela cabeça que Deus deu Ele vai dizer que do varão é autoridade Mas da mulher é o governo da casa Aleluia Aleluia É por isso que tem uma pregadora bem velhinha Que esqueci o nome dela agora E ela diz que o homem é o cabeça Mas a mulher é o pescoço Porque se a mulher for sábia O cabeça toma a atitude que ela precisa que ele tome Assistência É tempo de assistência A gente quer pagar Todo mundo pra fazer o que a gente não gosta de fazer Mas as vezes a gente não faz só o que gosta As vezes a gente faz o que precisa Você pode ter dez empregadas Mas aquele feijão tem que ser o seu feijão Você pode ter uma pra lavar Escute isso Você pode ter uma pra lavar Uma pra passar Uma pra cozinhar Mas não deixa ela pegar a roupa e separar O que ele tem que dizer Ela pode até lavar, passar e cozinhar Mas quem escolhe a cor da gravata é você Quem combina o cinto com a calça é você Não irmã, isso é problema dele Ele não é criança realmente Ele não é criança não Ele é o rei dentro da tua casa Presta assistência pra ele Porque sempre tem alguém Melhor do que tu Irmã, mulher que nem eu Não tem não Realmente não tem As vezes tem melhor E tá, ó Bizoiando ele, ó Assistência Eu profetizo em nome de Jesus Que o Senhor vai te dar graça Pra gerar assistência dentro do seu lar Eu profetizo que na sua casa Deus hoje Coloca uma placa E nesta placa está escrito em letras Garrafas para o inferno Não há vaga Não há vaga Não há vaga Aqui está o governo Na mão das mulheres que brilham Não há vaga Rebarachúria A bomba gira tá rodando Rodando, rodando E tá querendo entrar lá no teu portão Mas o meu Deus Hoje coloca uma placa com letreiro reluzente E quando ela disser Aqui tem lugar Aí o anjo vai dizer Le burra Não há vaga Não há vaga Não há vaga Não há aqui não Elebarachandarabai Aqui não Mas também não adianta Botar a placa E não executar o serviço Senão a placa vai ser igual ao Ministério Público Oh meu Deus, perdoa Corta isso Tá lá com a placa Mas não funciona Tem que executar o serviço Camila Pra mim não dá Porque eu tenho uma ferida dessa Mas não funciona Mas não funciona